Na Arquidiocese de Goiânia teve encontro do Conselho Arquidiocesano de Pastoral e também formação de liturgia para a preparação para o ciclo pascual. No último final de semana aconteceu o primeiro encontro da formação de liturgia de uma série que irá acontecer ao longo do ano. A programação especial faz parte da preparação para a vivência do ciclo pascal, que acontece em dois tempos. Um é o período da quaresma, o outro é a páscoa. Segundo o padre Valdeir Neves, referencial do setor liturgia da Arquidiocese de Goiânia, esse momento é uma catequese para celebrações litúrgicas da igreja. Tem a missão de formar e ajudar o pessoal envolvido na liturgia e nas celebrações a celebrar e celebrar bem, compreendendo o que celebra e sabendo qual a melhor maneira as orientações da igreja para as celebrações. O encontro da preparação para o ciclo pascal foi realizado no auditório Mãe da Igreja na cidade da Comunhão Dom Fernando. Participaram do evento os membros da equipe de liturgia paroquiais e pastoral litúrgica da Arquidiocese de Goiânia como ministros extraordinários, salmistas e leitores. E aqui estão os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, coroinhas, leitores, pastoral da acolhida, que é muito importante, os cantores que nos ajudam a rezar bem. Ao mesmo tempo que acontecia a formação litúrgica, na sala de reunião São Paulo VI, na cidade da Comunhão Dom Fernando, outro encontro era realizado, o do Conselho Arquidiocesano de Pastoral. O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, vigários, conselheiros e representantes de movimentos de pastorais participaram da reunião. A reitora da PUC Goiás, Olga Ronque, também esteve presente no evento. Essa foi a terceira reunião ordinária realizada pelo Conselho. Considero o Conselho Arquidiocesano de Pastoral o órgão mais importante do ponto de vista da representação para pensar a ação evangelizadora da igreja, para avaliar os nossos passos, para propor novas ações, para indicar caminhos. Nesta terceira reunião ordinária do Conselho Arquidiocesano de Pastoral da Arquidiocese de Goiânia, foram discutidos três pautas, entre elas o da Pastoral do Dízimo. O primeiro nós teremos uma assessoria do Aristides, que vem falar para nós sobre o Dízimo, a Pastoral do Dízimo. A segunda parte nós vamos tratar temas como o sínodo que está acontecendo, 2023-2024, a participação da nossa Arquidiocese nesta etapa. Temos também o tema do jubileu do ano 2025. Próximo ano a igreja celebra o jubileu dos 2025 anos nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Música